de hoje intitulada o que possuímos é interessante anotar como desejamos no mundo tantas coisas que nos parecem imprescindíveis quantas vezes em meio as tarefas que nos cabem na oficina de trabalho não desejamos um emprego melhor pois é, gostaremos de um melhor ambiente de trabalho um chefe menos rigoroso uma carga horária menor, um salário maior no entanto, centenas de pessoas anseiam somente por ter um emprego qualquer que fosse, um salário mínimo ao menos para saírem da penúria total quantas vezes reclamamos os pratos servidos no almoço e no jantar sempre a mesma coisa parece que a cozinheira está desprovida de ideias ou anda com a preguiça entretanto, enquanto almejamos pratos mais sofisticados e variados milhares no mundo todo desejam apenas um prato de comida olhamos no espelho e reclamamos a cor dos olhos como seria bom se tivéssemos olhos claros ou escuros mas esverdeados contudo, inúmeras criaturas aguardam simplesmente a oportunidade de enxergar anseiam por uma córnea, uma cirurgia que nos libere da cegueira em que se encontram encantamos-nos com as vozes do cantor, do locutor e desejaríamos ter uma voz bonita, cristalina ou encorpada, máscula ao nosso lado, porém, caminham muitos que desejariam apenas ter a aventura de falar em qualquer tom pensamos, olhando nossos pais e seria muito bom se eles fossem mais esclarecidos tivessem diplomas universitários conhecesse o mundo tivessem, enfim, uma visão mais ampla do mundo seria tão bom mas em nosso mesmo bairro existem dezenas de pessoas que almejariam simplesmente ter paz fossem eles iletrados, analfabetos, pobres de entendimento mas que estivessem ao seu lado para amá-los reclamamos a rua barulhenta em que se situa a nossa casa do cachorro, do vizinho, que lata toda noite perturbando-nos o sono desejaremos silêncio um bairro tranquilo cães disciplinados ruas sem trânsito muito silêncio para nossa leitura nosso descanso nosso lazer nem nos damos conta que centenas de criaturas almejam ardentemente simplesmente ouvir o que quer que seja o ruído de trânsito apeta as fábricas a gritaria da criançada qualquer coisa contanto que pudessem ouvir olhamos com olhos do desejo as vitrines abarrotadas e sapatos lindos modelos recém-chegados orçamentos gostaríamos tanto que nosso orçamento nos permitisse comprar um novo par afinal os nossos já andam um pouco gachos e fora de moda enquanto olhamos para nossos pés desejando novos sapatos muitos contemplam os próprios membros inferiores desejando apenas ter pés pensamos num carro novo mais confortável um carro com porta-malas maior e caiba mais coisas enquanto isso bem próximo de nós muitos apenas sonham com a possibilidade de se locomover de um lado a outro com as próprias pernas é justo sonhar é bom desejar melhorar o padrão de vida isso faz parte do progresso do ser humano entretanto e esses anseios não se constituam em nossa infelicidade não esqueçamos de valorizar o que já temos valorizemos a possibilidade de andar ouvir enxergar de nos locomover de um lado para outro com a nossa própria conta agradeçamos agradeçamos ao emprego que nos permite o entendimento das nossas necessidades sejamos gratos pela nossa família pequena ou grande ilustrada ou não agradeçamos enfim a Deus pelo dom da vida por estar na terra abençoada da escola por respirar por poder abraçar por ter o que abraçar agradeçamos simplesmente por viver este dia mensagem da noite mensagem de reflexão e a gente já amém 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 A CIDADE NO BRASIL